Se todos quisessem ter amor a Deus O mundo não seria assim Cheio de inveja e maldade Será que está chegando o fim? Bem poucos pensam em bondade Só querem a destruição Quase ninguém tem coração Se todos quisessem ter amor a Deus O mundo não seria assim Cheio de inveja e maldade Será que está chegando o fim? Bem poucos pensam em bondade Só querem a destruição Quase ninguém tem coração Quase não se fala em perdoar A ordem é só castigar Mas eu vou ficar com amor e a paz Dos tempos que não voltam Se todos quisessem ter amor a Deus O mundo não seria assim O mundo não seria assim Cheio de inveja e maldade Será que está chegando o fim? Será que está chegando o fim? É só castigar Mas eu vou ficar com amor e a paz Dos tempos que não voltam Dos tempos que não voltam mais Que o tempo vai ser E este ano para não ser O fim de Janeiro Que não torna a paz Mas eu vou ficar com amor a Deus O fim de Janeiro Mas eu vou ficar com amor A paz na paz E este ano para não ser Obrigada.